E aí, Peçu, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, meu último dia de Ilha Bela. E vamos dar um passeio, aproveitar que abriu o sol, vamos dar um passeio de botinho. Vou levar vocês comigo, vamos para o Bonete, vamos lá? Como o Bonete fica lá do outro lado da ilha, a gente vai passar por algumas prainhas no caminho. O mar está bem lisinho, então vamos atravessar o canal, vou levar vocês para conhecerem algumas prainhas em São Sebastião. Seguindo o nosso tour por São Sebastião, aqui a gente tem a praia de Bariqueçaba. Gente, ontem o tempo estava horrível, então muita gente não deve ter vindo para o litoral e está perdendo o dia de hoje, vamos lá. Mais uma prainha de difícil acesso aqui em São Sebastião, por isso que está vazia. Porque é a praia brava de Boicá. Vai ser até que ela não está tão brava, mas aqui às vezes a ondulação é bem grande, é bastante sucusta. Gente do céu, esse passeio hoje não está para Amadores. Nossa, o anjo! O meu marido marinheiro está ali, ó. Está indo bem até. Gabriel, me ajuda. Daqui a pouco vai ser, cadê meu óculos? Calma gente, está difícil, mas a gente vai chegar. Estamos indo com segurança, bem devagarzinho. Daqui a pouco a gente chega lá. Bom, agora a gente chega na praia de Indaiaúba, que é uma parada obrigatória para quem vai para o Bonete. Ela fica depois do Bonete, mas todos os passeios trazem o primeiro e depois levamos para lá. Essa prainha é um paraíso, ela é super abrigada. Já conseguimos? E é muito bonita. Hoje, pela primeira vez na vida, não tem nenhum barco, gente. O Bonete é super badalado, fica pica pra caramba. Ó, o pessoal está aqui pegando onda, o mesmo pessoal local. Nossa, o Bonete só chega de trilha ou de barco. O Rodrigo já fez a trilha, não é tão fácil, mas também não é impossível. E hoje o Bonete está só para os locais, porque olha... Estamos voltando para casa. Finalmente a gente vai costeando a ilha. E aqui é o buraco do pastão, ó. Eu fiz o vídeo que eu subi naquela pedra. Vou botar o link aí em cima para vocês verem. Essa trilha é muito legal, a gente fica aqui por cima, se não fazia. E essa pedra bem lindona. E aqui na frente, a Casa Flecha, acho que a gente ficou... Vou deixar o link aí para vocês verem esse vídeo. E essa casa é uma das casas mais espetaculares da ilha, com certeza. A vibe e o clima dessa casa não tem para ninguém. Aqui a gente está no topo da cela. E a gente está no topo da mesa. 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 Essa casa é espetacular, gente. E aqui é o cerco. Tem a história, vamos ver se o regiado com tudo está colocadinho. Eu e o Padrinho de Caillac está ocupando uma baleia. Gente, a gente acabou de descobrir uma prainha que a gente faz dois anos morando de um lado, em várias casas perto, passando de barco. A gente nunca viu. Hoje, então, no nosso último dia de ilha, a gente tem esse presente. Olha só essa prainha. É da pedra rachada, entendeu? Meu, olha essa prainha. Deve ser do Cabarau, né? Vamos lá? Ah, é um pouco de preguiça, moça. Mas olha, uma prainha perfeita. Rodrigo e Tata resolveram ir explorar essa prainha. Descobrir um novo... Um novo turístico de Ilha Bela. Olha, aqui estou me passando na frente do hotel, caso de sirena que tem que estar aqui. E aqui é a praia... é a praia do Veloso, né? É a praia do Veloso. E aqui a gente tem a praia do Veloso. E aqui a gente tem a praia do Veloso. Que é a praia mais espadalada do sul. Tem bastante barraca. Cada uma toca uma música, então você gosta do que você prefere. Mas aqui fica lotado. Então tem que ir na temporada que ele chegar cedo. Senão não consegue nem ir. Muito restaurante. A gente tem que ir na rua aqui. Bom, e aqui... Logo depois da praia do Curral. É a Casa de Pedra. Tudo foi no nosso canal. Vamos ver esse vídeo aí do YouTube da casa. Eu não sei o que vocês veem. E essa casa não é uma delícia. Aqui tem que esperar um adão que fica assim, baixo, né? Eu vou voltar a falar uma delícia. Aqui tá jogando o olho. Olho, peterba. E tal. E essa casa foi, acho que a gente foi a terceira casa da gente. A gente olhava de novo, já ia ver esse vídeo. Agora só um prêmio. A gente falou que nossa casa é a gente na casa. Porque agora só um prêmio. A gente atrapalha. E aqui também começou a ideia da gente. Daqui a praia. Porque aqui nesse jardim a gente começava a jogar do pau-au. Era uma gincana mais... Puts. Não era tão estruturada quanto ela ficou depois. Mas foi muito legal também. É, aqui embaixo da chiqueira. E essa, gente, era a única que a gente ficou na vida da ilha que tinha piscina aquecida. É, é verdade. Era muito boa a piscina aquecida. Era muito boa. E aqui tudo na praia grande. Né? Que essa igreja é uma graça. E é aqui nessa marina que a gente deixava o jet. Só que a marina foi vendida. Então daqui a uns anos vai ter um hotel aí, provavelmente. Que tem na grandão. Depois vocês voltam pra ver como é que era. Aqui tem a Prainha do Vião, que é uma das minhas preferidas do Silvio. Aqui no Silvio, ó. Tem o restaurante Prainha do Vião, que é maravilhoso. Um dos melhores aí, né? E aqui do lado tem o cetáculo do Embê, que também fizemos aqui. O hotel é muito legal. Gente, aqui tá a primeira casa que a gente ficou na ilha. A gente veio pra cá duas semanas. E não voltou. Até agora. Ó, a casa é essa aqui. Bem enfiadinha embaixo dessa árvore. E tem esse pierzinho. Aí uma vez a gente... O Gabriel não sabia nadar, ele aprendeu a nadar aqui. A gente saiu nadando desse pierzinho lá. Então... É aquela ilhotinha. E o Gabriel foi assim. Eu não sei como ele tá aqui ainda pra falar que não sei. E agora a gente tá chegando na Praia da Feiticeira. E foi quando a gente chegou longe, a gente passou o ideal. Principalmente um ar. Foi na área. A casa fica aqui atrás dessa barraquinha. Atrás da água. E... Foi muito legal. Porque aqui é a rua de caiaque. Faz rolinha fria. Então a gente tinha a estrutura da praia toda. Todos os dias da semana. Era incrível. E essa praia aqui ela fica cheia. Mas ela é bem legal. E aí... É gostoso. Dá pra ver na Estonte Purcha. A gente tem uma taruga bem caramba. Agora... Indo mais pra Praia das Cabras. Aqui é a Praia dos Cabras. Que é na beira da estrada. Você para o carro em algum lugar. E desce uma escadinha ali. E tem essa praia. Aqui é a praia que dá acesso a todas as casas. Aqui é a praia que dá acesso a todas as casas. Aqui é a praia que você pode alcançar. Aqui é a praia que é a liberdade. Novo. Aqui. Estentando. Dentro dessa. Um micro canalzinho. Estilo pequeno. Chega ali na Ilha das Cabras. E aqui dá pra fazer um mergulho muito legal também. Se a visibilidade tiver boa. Tem bastante vida. Mas se tiver ruim. Tá o link aí em cima. Pra vocês verem. Antes de vocês não ver. E agora a gente está chegando na casa. Que foi nosso Réveillon. Que é a casa do Bonzinho. Que você vai ficar aí também. Pra vocês verem. Essa casa é muito legal. Porque aqui tem só um quarto. E aqui tem uma área de convivência. Churrasqueira. Mesa. Uma cozinha super bonitinha. Super famosa. E o Pierre aqui. Olha. O João está pescando. O caseiro da casa. E aí você pega o bonzinho aqui. E vai lá pra cima. A casa toda lá em cima. Muito legal. Essa casa tá muito legal. Agora outra que a gente ficou também. Só no intervalo de dois dias. Porque a gente saia da casa do Bremane Branco. Ia pra outra. Voltava. E não tinha... Não. Deixa eu voltar pra um casamento. Não tem um casamento. Ah, é verdade. A gente ia pra São Paulo trabalhar. E eu não precisei trabalhar pra cancelar o casamento. É verdadeiro que tinha que pegar essa casa pra ficar. E chamar os amigos só. E a Rigi acabou que a gente cancelou uns amigos. E voltei eu. Vieram mais casais. O Gab, o Dan e a gente ficou aqui. Tem cinco quartos aqui. É por incrível que pareça. Porque ela é toda montadinha. Tipo, tem quarto que vai pro lado. Tem quarto que vai pra cima. É muito legal. Porque é boa, não. Acabei de olhar. E achei que o態ivo�� parecia o rosto de um gorila nem tatuagem. É muito legal. A testa, o olhinho, a equipe do nariz, a boquinha e a porta da esquina do dedo. Ah, daqui então não parece uma estampa. Não parece, não parece ainda. Agora a gente está aqui na praia do Engenho. Engenho d'água. E aí tem essa escritura que é bem famosa, como artesandaria. E a fazenda também. Aqui, agora mais um dia desse momento. A gente vem aqui. E a energia e a equipe. A gente se embarca com todos os cruzeiros. A gente vai pra Idavel. E aqui vem o seu emprego. A gente ainda vai sempre comprar, restaurante. A gente vai pra querer. Há Watts! A gente vai cá. É só demais do meu emprego. A gente vai pra ela. Ok. Bem, muitaatração já está Vi E agora estamos chegando na Mapa Náquina. 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 Mapa Náquina.